E treceiro encostou na quebrada, e treceiro a piranha safada Ela queria dar o bote, mas só que quebrou a cara Ela pensou que o gulave ia ficar milionária A novinha se envolveu com o cremeroso na quebrada Agora toma banho, toma, toma rajada, agora toma, toma Toma, toma rajada, agora toma, 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 toma rajada Agora toma, 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 toma rajada, agora toma, vai, vai, toma Toma, toma, toma rajada, agora toma, vai, pô, toma, toma, rajada A Júlia é trepadeira, a Carol é trepadeira Se deixa ela não para, senta a semana inteira A Júlia certa segunda, a Vanessa certa terça E a Carol certa segunda, terça, quarta, quinta e sexta A Júlia certa segunda, a Vanessa certa terça E a Carol, todo dia na semana, com vocês Soca, 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 bota tudo nessa menina que gosta de fluxo Soca, soca, bota, nessa menina que gosta de fluxo Vem, vai empenando a ponta, sentando o contudo Bota, bota, soca tudo nessa feira que gosta de fluxo Bota, bota, soca, toda nessa feira que gosta de fluxo Repenando a ponta e vai, sentando o contudo Repenando a ponta e vai, sentando o contudo Vem mulher, tá no sentado nervoso Vem mulher, tá no sentado nervoso Ela sentou firme que machucou o meu piro todo Ela sentou firme que machucou o meu piro todo Ela sentou firme que machucou o meu piro todo DJ DG, eu te amo Eu te amo E aí, StartFuck Chama o que tá tendo, fio